Música R. tu és o futuro, os teus filhos são hospitaleiros, pois em ti eu me sinto seguro. Mariano, tu és peço de herói, tua história nos conta assim, pois aqui também temos artistas e felizes vivemos em ti. Suas terras são ricas em ouro, o teu solo nos dá produção, nós te amamos Maraca-Sumé, pois tu vive em nossos corações. Música História remota à escala, pouca gente sabe sua origem, pois afirmam com toda certeza que o teu nome é de língua indígena. Música 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 Música